Oi pessoal, então, hoje eu vim fazer um vídeo especial pra vocês, que eu decidi pedir para os meus queridos amigos no Instagram pra desenharem uma maquiagem pra mim, essa trend que tá tendo aí no TikTok, no Instagram. Então vamos começar. Estou aqui com essa cara limpa e já vou fazer minha pele pra gente começar a fazer o olho, porque são muitas e eu fiquei animadíssima. Então vamos lá. Gente, acabei a pele aqui e agora vamos fazer o olho. Então vamos lá, eu vou fazer uma em cada olho, porque eu não tenho condições de fazer todas nos dois olhos, porque senão meus olhos vão cair. Mas então vamos lá. Bom gente, vou começar com essa aqui, que é a mais simples, eu acho, dentre as que as pessoas desenharam por aqui. Eu vou usar no meu olho o mesmo bronzer que eu usei no rosto, pra marcar o côncavo rapidinho, assim, só pra dar uma dimensão. Aí gente, eu vou vir com essa sombra Rose Glow da Smashbox e passar em toda a minha pálpebra móvel. E já vou fazer o meu delineado. E vocês vão ver que eu não gostei da ponta, né, do gatinho. Aí eu tirei e refiz com esse da MAC, que eu gosto mais. Aí eu vou passar o rímel e vou também pegar uma colinha de cílios postiços e aplicar um strass no cantinho interno do olho, pra dar esse efeito super fofinho. Bom pessoal, agora vamos fazer essa daqui. Eu sou bem animada, porque eu acho que vai ficar bem legal. Então vamos lá. Vou começar passando o corretivo na minha pálpebra móvel, já fazendo esse formato mais agateado, que é o que eu gosto mais pro meu tipo de olho, pra dar a base pra nossa sombra. E aí eu vou vir com essa sombra azul e já começar a aplicar no canto interno do olho. Eu vou fazer isso com todas as cores, né, o verde, o amarelo, o laranja, o degradê, até chegar no roxo. Lembrando pessoal que eu vou colocar todos os produtos na descrição do vídeo, pra quem quiser saber. Tchau. 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 Pra essa make eu vou começar passando esses dois томуzinhos de nude na minha pálpebra móvel. Afinal, não deu diferença nenhuma. E aí eu vou fazer o delineado azul. Não tem muito segredo não, gente, eu fui meio que seguindo a foto lá de inspiração Eu gostei bastante desse delineador da Visela, achei a pigmentação excelente O problema é que ele demora um pouquinho pra secar, então tem chance de borrar, tem que tomar cuidado E o aplicador dele é um pouco difícil pra quem não sabe fazer delineado, sabe? Mas se você praticar um pouquinho, fica tranquilo e aí fica assim Eu vou começar pegando um batom vermelho mate com esse pincelzinho pequenininho de delineador Pra fazer essa primeira forma da chama Aí eu vou preencher esse espaço com o corretivo da MAC pra poder aplicar o laranja E vou fazer o mesmo com o amarelo Aí eu vou retocar o contorno e fazer o contorno do amarelo pra fazer esse aspecto de fogueira, meio chama Bom pessoal, vou começar passando esse laranjinha coral, né, na papelra móvel Dando uma leve puxadinha, mas não tanto E já vou aplicar esse azul no canto inteiro Aí eu vou também aplicar um azulzinho mais claro pra poder dar uma iluminadinha Aí eu vou vir com esse batom magenta e vou fazer o primeiro delineado Daí vem com esse rosinha mais claro e vou fazer essa partezinha de baixo ali que na foto tem Pra essa maquiagem eu vou começar passando esse rostinho no côncavo E aí já vou passar o prato em toda a minha pálpebra móvel Também fazendo esse movimento meio agateado, fazendo um puxadinho Aí pessoal, eu vou pegar esse pincelzinho de topo reto, um pouco umedecido E vou pegar essa sombra azul marinha e vou fazer esse delineado no côncavo Pra dividir o esfumado desse prata Daí vou vir com esses dois delineadores da Visela Esse azul e esse branco Eu vou misturar porque eu queria um azul bem claro Pra fazer o delineado e também pra passar na linha d'água Eu vou começar aplicando esse rostinho no canto externo do olho Subindo pro côncavo e dando esse formatinho agateado E logo depois eu vou aplicar esse rosa na parte inicial do olho E juntar no meio, dando esse degradê com o rosto Pra dar esse aspecto meio rosa, roxo, magenta, uma coisa assim Eu vou descer essa sombra roxa pra partir de baixo do olho Pra dar aquele efeito bonito E vou vir com o pincel chancrado umedecido Pra fazer esse delineado laranja Caxiçante Caxiçante Bom, pessoal, eu vou depositar o preto em todo o meu côncavo e, óbvio, fazer esse puxadinho, dando uma gateada na maquiagem. E vou esfumar no côncavo com um pouquinho de rosa. Logo em seguida, eu vou descer esse preto pra parte inferior do olho pra dar um melhor acabamento. Eu vou vir com esse batom rosa claro e esse delineador branco e vou misturar pra ter um delineador rosa bem clarinho. E vou marcar meu côncavo e logo em seguida eu vou ajeitar, né, porque ficou tudo torto. Então eu vou limpar com a sombra preta. Pra finalizar, eu vou aplicar um pouco desse dourado no canto interno e é isso, gente. Gente, essa eu nem vou explicar porque ela é praticamente igual a que eu acabei de fazer. A única diferença é que eu passei um dourado no centro do olho pra dar uma iluminada. Só isso. Tchau! 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 Então essa é mais complicada um pouco, mas eu vou começar aplicando esse rosa em toda a minha pálpebra móvel. E eu me inspirei na asa da Barbie, tá bom? E foi isso, gente. Então fui fazendo esses desenhos, é mais fácil vocês verem porque não tem como eu explicar. E fui mais ou menos fazendo isso, gente. Vocês podem ver que eu vou dar uma arredondada em uns lugares porque a asa da borboleta é assim, ela não é tipo triangular, ela é arredondadinha. Não se enganem, viu, gente? Aqui tem, sei lá, um minuto de vídeo. Eu fiquei 35 minutos pra fazer só um olho. Imagina se eu fosse fazer dois, né? Mas então, depois que eu terminei todos esses montes de linhas complicadas, eu decidi passar um pouquinho de brilho. Porque pra mim tinha que ter, né? Borboleta é uma coisa meio mágica. E pra finalizar, eu fiz essas bolinhas brancas que eu acho que deu um toque incrível. Que tem em uma das fotos da Barbie mariposa. Bom, pessoal, agora vamos pra última maquiagem. Eu deixei essa por último porque era a que eu mais queria fazer. Mas então, eu comecei com o azulzinho no canto interno, bem clarinho. E eu tava fazendo caras e bocas, porque eu tava assistindo Gilmore Girls. Estava amando. Aí vim com o azul meio turquesa no meio do olho. E no final do olho, eu vim com esse azul mais escuro. Fazendo o movimento pra gatear a maquiagem. Eu fiz isso, tipo, de todas as maquiagens. Mas enfim, gente, adoro essa série. Recomendo. Acho ela bem tranquilinha e bem boa. Se vocês assistem, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aí eu vou lá e vou descer com um pouco desse azul escuro pra parte inferior do olho. E já venho com um corretivo delimitando o delineado. Porque, na verdade, é como se era pra ter um efeito de não ter delineado. Só o contorno. Eu vou vir com um delineador branco e vou fazer esse contorno. Gente, eu amei essa maquiagem. De verdade. Eu achei que ela ficou bem euforia, sabe? Inclusive, fiquem ligados que eu vou postar a maquiagem das meninas de Euphoria que eu gravei. Ficou incrível. E pra finalizar, eu só colei os extras. Eu colei nove em cada olho. E eu amei essa maquiagem. Eu achei que ela ficou incrível. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe um gostei aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu postar próximo vídeo. E me segue no Instagram, que eu postei um vídeo dessas maquiagens. E tô postando algumas coisinhas legais lá. Um beijo e até o próximo vídeo.